Já deu, né? Não, não sou corintiana, sou uma religiosa, sou a irmã Selma. Para quem não me conhece, eu trabalho com crianças excepcionais, não que elas sejam, mas eu gosto de tratá-las assim. Eu, na verdade, gostaria de estar aqui cantando, mas a Grace, que é a superiora aqui dentro, me orientou no sentido de que já existem muitos padres, muitas freiras lançando CDs, apresentando programas de TV. Mas que freiras humoristas têm poucas. Por isso eu estou me lançando como uma freira humorista. Porque, segundo a Grace, isso aqui é um show de humor. Show de humor. Enfim, Deus sabe o que faz, né? Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu quero apenas manter o meu emprego aqui. Porque é com esse dinheiro que eu vou construir um orfanato. Eu quero muito ter um orfanato. Porque eu acho que cuidar de criança é uma coisa que relaxa a gente. E pra eu manter o meu emprego aqui, a coisa vai funcionar da seguinte forma. Eu conto a piada. E vocês riem depois. Eu ensaiei essa piada no convento. As irmãs que riram. Tudo bem? As que não riram. Eu rezo por elas. E acontece. Irmã Agnes está tetraplégica. Irmã Cintia. Os cabelos dela despencaram no dia seguinte. Ela andava pelo convento gritando. Meu Deus, meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, aqueles gritos eram de cortar o coração. Eu fui lá, rezei. Ela ficou muda. Ela andava pelo convento. Irmã Berta engoliu um terço. Está tossindo bolinha até hoje. Pai Nosso dói mais porque a bolinha é maior. Apaga pra mim, filhinho. Muito bem. Vocês já viram como é que a coisa funciona, não é? Eu estou aqui com o meu caderninho e a minha caneta. Eu vou contar uma piada. Quem não ri? Eu anoto o nome e rezo em casa. Combinados? Eu comprei esse livrinho numa banca de jornal porque eu sou uma religiosa, não tenho repertório, mas pra mim tanto faz a piada. Não precisam ficar nervosos pros que não conseguem acompanhar uma piada. Eu faço assim quando eu tiver terminado a piada, ok? Contarei uma piada de loira. Só quando eu acabar, por favor. A loira, sem compreender muito bem, volta ao consultório e diz Doutor, eu não entendi muito bem, é Libra ou Sagitário? E ele, é câncer. Seu nome? Como é? Maíra. O seu também? Não vai falar? Eu sei desenhar? Pensando bem, eu vou rezar por todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.